Aô, meu irmão Pra Deus se alegrar É Paulo, César e Juan com vocês Vai ligando o Brasil Que essa moda surgiu e chegou pra ficar Nós somos diferentes Mas Deus tá na frente pra contagiar Olha Deus operando, revolucionando E vindo até você Todo mundo cantando na paz Se alegrando é gostoso de ver Tem mulher, tem menino chorando E sorrindo de tanto poder Iê, 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 iê Iê, 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 iá Todo esse povo vão com a gente Cantando contente pra Deus se alegrar Iê, 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 iá Venha, mas venha quebrando a barreira Mostrando que sabe louvar O abster da bebida foi uma saída pra recomeçar Pelo que estão vendo Jesus Nazareno está pra voltar O absteme não bebe Tá feito calebre na paz do leite e mel Como já foi escrito Esperando o bendito Santo Emmanuel Esse mundo perece Esse mundo perece Levante, comece a caminhar pro céu Iê, 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 iê Venha, mas venha quebrando a barreira Mostrando que sabe louvar Todo esse fogão com a gente Cantando contente pra Deus se alegrar Venha, mas venha quebrando a barreira Mostrando que sabe louvar Venha, mas venha quebrando a barreira Mostrando que sabe louvar Venha, mas venha quebrando a barreira Mostrando que sabe louvar Segura!